A renda mínima permanente é um dos projetos que tramita no Congresso para garantir um benefício para a população mais pobre no Brasil. A proposta de pagar R$ 600,00 mensais para famílias que têm uma renda total de até 3 salários mínimos foi apresentada pelo PSOL na Câmara dos Deputados. O texto sugere que a taxação de grandes fortunas seja um dos recursos para manter o programa. Já o presidente da casa, Rodrigo Maia, defende a criação da renda mínima permanente, mas com uma estrutura que visa substituir o Bolsa Família. Enquanto o governo genocida do Jair Bolsonaro tenta manipular a opinião pública, dizendo criar um programa de renda para os pobres, que ele intitula Renda Brasil, que na verdade implica em retirada de direitos, é como se dar com uma mão e retirar com a outra. A mão boba do governo Bolsonaro e Guedes, que são ávidos em perpetrar perversidades contra o mundo do trabalho, trabalhadores do campo e da cidade. Enquanto isso, o PSOL apresenta uma proposta de renda básica, que viabilizará o mínimo de dignidade às milhões de famílias. O Brasil ocupa o sétimo lugar no ranking mundial de desigualdade social. Caso o projeto apresentado seja aprovado, 25% das famílias brasileiras seriam beneficiadas. O grande embate sobre a proposta da renda mínima permanente são os meios que serão obtidos os recursos para manter o programa. Enquanto a proposta da sociedade civil apresentada pelo PSOL e PT é de aumentar a contribuição das grandes fortunas, as sinalizações do governo com o projeto é de cumprir com uma agenda neoliberal. E nesse sentido, que a nossa proposta de renda básica, ela pressupõe mudar a estrutura tributária. A estrutura tributária tem que ser progressiva, ou seja, os pobres têm que pagar menos, porque são pobres. E os ricos têm que pagar conforme a sua capacidade. E os muito ricos têm que pagar, porque hoje são efetivamente os que cada vez mais acumulam bilhões e bilhões, com base na especulação, sem qualquer contrapartida social. Por quê? Porque o grande capital financeiro é especulativo. Então vive da desgraça, da miséria e do aprofundamento das desigualdades socioespaciais no nosso país. O governo federal está adiando a apresentação de uma proposta para assistir a grande população de baixa renda no Brasil. Enquanto isso, parlamentares da oposição, em parceria com a sociedade civil, estão pressionando o Congresso para garantir uma renda básica e justa para esses cidadãos.